Faço parte do Conselho do Idoso de Nova Vistosa há oito anos, mas nunca aprendi tanto como aprendi nesses oito meses de convivência com vocês. Quero agradecer a Humana Brasil, a pessoa de Cláudia, Luciana e Lucas por oferecer para nós essa oportunidade única. Minha palavra é agradecimento, agradecer ao corpo docente da Humana, agradecer às professoras, às monitoras, às secretárias e aos colegas pela paciência e tolerância e pela oportunidade de aprender. Essa equipe de professores, de gestores maravilhosos, pôde me trazer conteúdos de qualidade para assim aprender, avançar e defender com propriedade a causa da pessoa idosa. Excelência no trabalho feito pela Luciana, pela Cláudia, pelo Lucas, coordenando as ações digitais. Excelência no trabalho das mentoras, nos seus conteúdos, nas suas abordagens, na sua vivência, com essa experiência maravilhosa que é acompanhar a vida das pessoas idosas. Excelência na amizade, no compromisso, na convivência estabelecida com pessoas em diversos lugares, diversas cidades e regiões da nossa querida bairro. No começo, eu confesso que eu fiquei um pouco apreensiva em conversar, expressar minha opinião, mas de cara fui super recebida pelos professores e pelos colegas cursistas. Toda a equipe da Humanas está de parabéns. A união que nós tivemos com todos os municípios também foi de grande validade para todos nós. A troca de experiência não tem palavras. Eu aprendi muito nesse curso. Acho que a Humanas Brasil fez assim um tocante ao curso, um conteúdo maravilhoso, preparou um curso lindo, conteúdo lindo, brilhante, professores maravilhosos. Oi pessoal, muito obrigada pela capacitação. Parabéns ao CEP pela iniciativa. Parabéns a Humanas com toda a sua equipe, nota 10. E olha, valeu, hein? Humanas sempre. Mais uma palavra que eu também quero destacar aqui é empatia. O meu olhar para a pessoa idosa se tornou mais empático com esse curso. E esse representa para mim, com certeza, o meu maior ganho com todo esse conhecimento construído durante esses meses. O que vejo como um grande presente que eu recebi, porque esse curso, além de ampliar nossos conhecimentos, nos proporcionou uma grande interação com pessoas de outros cantos do Estado. Aprendemos com a capacitação e transmitimos aqui, no nosso município, no nosso Conselho do Idoso. Por isso eu estou aqui hoje, para dizer que eu irei sentir muita saudade de vocês e que vocês vão estar sempre aqui, guardados no meu coração. Dizer que eu estou muito feliz de ter feito parte dessa turma, nessa formação, nessa capacitação. Só tenho a agradecer toda a turma da Humana. A Humana busca mergulhar no íntimo do ser humano, despertando que há de melhor eu ser capaz de exercer o papel de transformação social, motivando, capacitando, criando oportunidades e etc. Isso vir na Humana. E um beijo no coração. Fica com Deus. Essa é a minha mensagem. Até mais. E muito obrigada. Que nós possamos nos encontrar em outras oportunidades dessa. A jornada foi incrível. Minha palavra de gratidão, gratidão, gratidão. Até a próxima. Beijo. Envelhecer não é doença. É um direito. Envelhecer é um trabalho com limitação e uma portão. Vem. Transcrição e Legendas Pedro Negri